Qual é o canal mais maneiro do YouTube? Capiruta! Eu acho que tem um cara só na minha frente, ou na minha lateral, ou nas minhas costas. Cuidado com esses caras nas costas na hora dessas, hein? Cara, eu caí erradaço aqui. Júlia que tem que errada. Tem um macaque, ó. Automático e Kalishnikov aqui. Eita! A Manta matou o Matrix. Ele sim que foi a puxar também. Mata não! Mata não! Mata não! Cadê? Eu vou matar de um soco. Cadê? Cheguei! Eu cheguei! Ele não me viu! Mata no soco! Mata no soco! Mata no soco! Ele não me viu! Não deu tempo! A Manta matou todo mundo, até ela mesmo. Tenta com a música da Frozen! Tentar cair meio perto, pessoal, assim. Pai de rir, Amanda! Eu vou tentar pular nessa casa do lado, ó. Calma aí que eu vou te salvar, tio! Vou pular aí Caraca, eu consegui Tô se tornou gelos Vê se é um garfo que tá na minha mão É um garfo Caraca, velho, onde é que é um moito? Um garfo? Como assim? Sério? Como assim? Ó, gente, qual distância nós estamos Da safe, hein? 600 metros Que merda, cara Eu vou tirar a voz, hein Vem compensadora aqui Alguém vai querer? Vou querer, vou querer Quer chegar primeiro, pega Tô brincando, tio, pode ficar Tava jogando esses dias Apareceu um... Ai, caiu, caiu, que caiu Que jeito é isso? O carro tá indo Ai, o carro tá voltando Cuidado Cuidado Como assim? Tava sensível Quem é que vocês tão batendo aí? Ah, velho, caraca Tô falando, me levanta Tá indo, tá me dando desgraça Cadê, cadê? Cadê, cadê? Cadê, cadê? Eu também quero, meu filho Caraca, uma coisa amada aqui Caraca, uma coisa amada aqui Caraca, um cara no sol aí Isso Ah, eu louco pra matar esse Pera, me atira o meu tio, mano Olha onde eu tô Como é que eu vou descer daqui? Aqui, ó, desce aqui, ó Do lado de baixo Me segura aí, tio Eu vou cair, hein Se você pular em cima de mim Será que eu seguro você? Carro, 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 carro Cadê, cadê, cadê? Deixa que eu me viro aqui, vai Pode ir O cara é chegar, o cara é chegar Aí, cês saem na frente, seus patrões Tchau Não, não vale Mota o turbo Vocês tão com o V8, ué Caraca, eu vou cortar a cabine Ele tá louco aqui atrás, ó Vai passar a roupa O carro não anda Ganhei, ganhei a corrida Já era Ganhei, ganhei Ganhei O carro não anda Opa Ah, que isso O carro aqui Apareceu um bunado aqui do lado Caraca Quem mandou? Quem mandou? Deu uma bugada Aqui, apareceu meu carro Debaixo do seu Vamos embora pra cima Vamos pra cima Vou drop aqui, vou drop aqui Ah, ah, ai Nossa Quase a mandada Ele vindo Já era pra ele Acertei Pé no carro, pé no carro Vai, vai, vai Nossa, falta atrapelar o outro É isso? De novo Ah, sai daí Sai daí Meu Deus Caraca, velho Caraca, no bar Essa posição tá meio ruim aqui, Matriga Vira aí, pô É, agora fodeu O carro vinha Vira aí, Matriga Essa posição tá ruim Cadê, cadê? Ai, cadê Aqui embaixo Olha lá Vou matar no tiro, hein Os caras tão levando o tiro E a espada pra pegar o bagulho Não acredito nisso, não É muita Ih, cara, caiu Os caras tão com a mochila cheia E tá lá catando luxo É, brincadeira Dentro do carro, dentro do carro O carro vai explodir Acredito lá em cima Tá aí ray Vai em cima já E tem um atrás Do drop aí Tá fechando, gente Vamo bora Vamo bora Vamo bora Bora Vamo bora Bora Vamo vamo Muta, Muta, Muta 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 no carro, Zé Hum, tem 30 Eu tô morrendo fora Nossa Tinha que me curar, velho Ah, mas vai morrer no gás, ué! Acelera, Nici! Acelera, Nici! Acelera! Ai, Jesus! Nossa! Ai, Jesus! Vai morrer todo mundo dentro do carro! Não para mais não! Cadê? 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 Onde é que tá os caras? Cadê? Onde tá? Onde tá? Onde tá? Ah, tá lá em cima! Tá em cima do morro! Tá do lado! Tá embaixo! Tá atrás! Nossa, velho! Pelo amor de Deus! Tinha cara até nas nuvens! Olha aqui, cara! Que que é isso? Eu nunca vi tanta gente nesse lugar aqui! Tá caindo no canto aqui! Eu vou cair lá no meio! Vai ser só a maçã! Vai ser todo mundo morrer! Vai não! Caralho! Ah, mano! Boa sorte! Já tem medo dentro da sua casa aí, tá? Aí! O cara me pegou aqui! Calma, eu tô tendo! Eu tô tendo! Tem cara aqui! Tem cara aqui! Tá trazendo, deixa! Vou botar aqui! Ele fica correndo ali atrás! Pô, só eu morri! Olha o outro na porta ali! Na porta! Na porta! Corre lá, mano! Corre lá, mano! Vinga! Ei! Meu Deus! Vinga! 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 Mata um! Ai, ó! Não falei que tava aí? Que susto! Que susto! Que susto! Parecendo aí com as abadá da Bahia! Cara, caramba, cara, cara! Bebeu água! Tá com sede? Olha, 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 olha! Água mineral! Água mineral! Água mineral! Você vai ficar legal! Bebeu água? Tá com sede? É... É... Tira! Tira! Ó! Ai, meu Deus! Como eu adoro ser retardado! Vou tentar cair ali no Matrix! Cheguei, cheguei! É nóis! Não tinha... Não tinha a mesma casa que eu, não! Essa casa que é minha! Vem, não! Cara, em cima do prédio! Do prédio grande, né? Não pode pôr o capacete! Não tira o boné! Mano, como que é que desce daqui agora, viado? Não tem que pular! Olha, tem um arminho aqui! Vou de resolve! Não! Pular! Tem que olhar aonde você vai cair! Nossa! Jesus! Segureu! Cadê? 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 Eu tô comendo! Eu tô comendo! Corre! Corre! Vem, 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 vem! Calma, eu tô chegando aí! Tá vindo perto de mim! Tá vindo perto de mim! Corre! Corre! Sai da casa! Pula a janela! Pula a janela! Nós estamos esperando ele aqui fora! Olha! Olha o time! Olha o time chegou! Cadê? Cadê esse malacabado? Agora eu quero ver! Agora eu quero ver! Cadê? Não pode matar mais tudo! Aí! Aí! Vem na hora! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Entra! 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 Cadê? Ele fugiu! Vamos! Invade! 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 Isso! Isso! Opa! Vem! 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 É, mano! Você é do interior? Digamos que onde eu nasci falava porta! Aí eu tô morando onde fala porta! Aqui no Rio de Janeiro a gente fala passa carteira! Nossa ideia da bosta! Tu vai comprar pão de queijo e quando volta tá só com a sacola! Aqui! Aí! 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 Pegou eu! Pegou eu! Aqui em cima de mim ó! Essa bala dele! Aí! Meu mal! Aí! Tá horrível! É isso! Rebentou ela! Ah! Mataram Nisi! Pô! Ah! Mano! Meu mouse! Mataram os dois! Meu mouse te ligou! Agora! Te ligou! Caraca! Nisi! Você é obrigado a lutear o que você tinha! Eu tô na voz! Uma voz estranha! Uhul! Acerca! Merde! Shift! Nisi! Acelera! Uhul! Vai! Uhul! Ai! 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 Espai! Ai! Meu Deus! Meu Deus! Oh! Que isso! Que que eu fiz aqui? O que isso! Crafão! Acabou tocar! Não! Ah! Cidade! É dez reais cada um! Me leva a primeiro aí! Não tá aí! Beleza! Que filho da mãe! o 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